Música Olá pessoal, eu sou o Léo Duarte e este é o Descobrir na Cozinha E hoje é dia de receita saudável aqui no canal Pra você que está de dieta, busca uma qualidade de vida melhor, uma dieta mais equilibrada Essa receita é pra você Você que está de dieta e não pode comer doce Vou te ensinar a fazer trufas de biomassa que ficam deliciosas Iguaizinhas, aquelas originais, ninguém vai saber que é de biomassa Mas antes de ensinar a trufa, eu preciso explicar o que é a bendita biomassa Gente, biomassa é uma descoberta maravilhosa da ciência que vai mudar a sua vida Trata-se de um purê, uma massinha feita de banana verde Aquela banana verde do mercado que você acha que não tem utilidade nenhuma A partir de hoje você vai comprar pra fazer biomassa Ela substitui a farinha de trigo em várias receitas De bolo, de tortas, de pães, de sobremesa Quer engrossar o molho, em vez de usar creme de leite, usa biomassa Quer fazer um doce, em vez de usar leite condensado, usa biomassa Ela serve pra doce, serve pra salgada É uma massa neutra que ela não tem gosto de nada Apesar de ser de banana verde Ela não tem gosto de nada e faz muito bem pra saúde Durante a receita e no final do vídeo eu vou falar mais sobre os benefícios da biomassa Então eu vou te ensinar a fazer a biomassa Que é uma massa coringa que serve pra várias receitas E depois a trufa de biomassa que é muito fácil Com só dois ingredientes na trufa de biomassa Você faz ela rapidinho Antes de ir pra cozinha, ó, quero convidar vocês, seus amigos A curtirem aqui a nossa página no Facebook Anota o endereço aí e curte, hein? Facebook.com barra descobrindo a cozinha Todo dia tem uma dica legal pra você Aproveita e já se inscreve aí no nosso canal do Youtube Que tá bombando Aí você recebe as atualizações antes de todo mundo E fica aí até o final do vídeo Porque no final ainda tem mais uma dica prática de chefe de cozinha Pra você apostar na qualidade de vida Agora vamos lá fazer a nossa biomassa E a trufa de biomassa, bora! Antes da gente fazer a nossa trufa de biomassa Eu vou ensinar vocês a fazerem a biomassa Que é essa descoberta coringa da ciência Gente, a partir de hoje sua vida vai mudar Não precisa mais usar farinha de trigo Nem água pra fazer seus bolos de pães Usa, olha, banana verde Quem disse que banana verde não tinha utilidade? Agora tem Você vai fazer o seguinte Vai no mercado e compra a banana mais verde que você achar Pode fazer biomassa com qualquer tipo de banana Desde que ela esteja bem verde Essa aqui é a mais verde que eu achei E se você achar mais verde que isso, melhor ainda Aqui eu já tenho, ó, água fervendo, tá? Deixa a água fervendo porque esse choque térmico da banana gelada aqui Na água fervendo vai ajudar a ativar ainda mais o amido dela A banana verde é rica em amido Você vai pegar a banana, vai dar uma lavadinha nela Show de bola Tira o cabinho Água mais ou menos até a metade da panela Tem que cobrir as bananas, beleza? Aí é só você ajeitar elas aqui dentro da panela, ó Coloquei aqui na panela de pressão Até cobrir com água Só isso, cara, mais nada Só tampar a panela aqui com a tampa da panela de pressão Tá no fogo Começou a chear a panela? Pegou pressão? Começou a chear? Dez minutinhos, beleza? Já passou dez minutinhos Já tirei a pressão aqui da panela de pressão E olha só Cozidinhas aqui As nossas bananas verdes, ó Fica assim, dez minutinhos na pressão Agora é o seguinte Dica pra você Trabalhar com ela quente, tá? Mas cuidado pra não queimar a mão, pelo amor de Deus Tem que trabalhar com ela quente Porque como ela tem bastante amido Se ela esfriar, ela vai ficar dura demais Você não vai conseguir bater Não tem o que bata essa banana dura Porque ela tem muito amido mesmo Vocês não estão entendendo Então tem que trabalhar com ela quente, ó Tá vendo? Você vai tirar ela da casca E agora a gente vai fazer a nossa biomassa Que não tem segredo nenhum Biomassa é banana verde pura Então, ó A gente vai colocar no processador Pode fazer no liquidificador Só que é um pouquinho mais difícil Se for fazer no liquidificador Tem que estar bem quente mesmo O processador é mais poderoso A gente vai colocar um pouquinho de água Pra ajudar a bater Mas a gente não vai usar água do cozimento, tá? Eu tenho aqui mais ou menos Uns 100ml de água É só pra ajudar a bater mesmo Quanto menos água você colocar, melhor Ok, as bananas já aqui no nosso processador Quentes, como eu falei Se a banana começar a esfriar E começar a endurecer É só você esquentar ela em banho-maria depois Porque você pode congelar Já já vou falar sobre isso, ó Um pouquinho de água Só pra ajudar a bater Mais ou menos 100ml de água Pra cada 6 bananas E aqui Dá uma pulsada E vamos bater até virar uma massa Vambora Aê, ó Gente, tá pronto Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês É a famosa e tão comentada Biomassa Tá aqui, ó É uma massa de banana verde Tá aqui Isso aqui Olha a consistência Ela é pegajosa Porque ela tem bastante amido Isso aqui substitui A farinha de trigo com água No seu bolo No seu pão Aí ela vai começar a esfriar Conforme ela esfria Ela vai endurecer de novo Quando ela estiver completamente fria Ela vai virar uma pedra Você não vai conseguir usar Então sempre que você quiser usar biomassa Você vai lá Esquenta ela um pouquinho Em banho-maria Esquenta um pouquinho No micro-ondas Que ela vai amolecer de novo Se você dividir isso aqui Em porções E colocar pra congelar Dura até 3 meses No congelador, cara Você vai dividir em porções Conforme a receita pedir E congela Na geladeira Dura por 3 dias Cara, acabei de experimentar Um pouquinho Dessa massinha aqui Ela não tem gosto de banana Ela não é nem doce Nem salgada É um purê Tipo um purê Neutro Acabei de experimentar Então mesmo quem não gosta De banana Ai, não sou chegada Bolo de banana Sobremesa de banana Doce de banana Não gosto de banana Que eu acho impossível Aqui no Brasil Mas olha Não tem gosto de banana Fizeram testes Com receitas Com a biomassa E as pessoas não perceberam Que não tinha farinha de trigo E que era biomassa Tá aqui, ó Prontinha a nossa biomassa Pra você usar na receita Que você quiser Agora vamos fazer A trufa de biomassa Que é muito simples Pra fazer a trufa de biomassa Gente, é uma delícia Muito fácil de fazer Vai impressionar O sabor dessa trufa E a consistência É simplesmente Deliciosa E maravilhosa Bom, a gente vai precisar Da biomassa E de Chocolate Meio amargo Você compra aí Tablete de chocolate Meio amargo Aqui tem dois Tabletes de chocolate Ou seja 300 gramas De chocolate Meio amargo E você tem que usar A mesma proporção A mesma proporção De chocolate Você vai usar De biomassa Então aqui eu tenho 300 gramas De chocolate Vou usar 300 gramas De biomassa Que é Mais ou menos A metade Dessa quantidade Que eu fiz aqui Vou colocar isso aqui No microondas Pra derreter o chocolate E já era Pra fazer a trufa É só esses dois ingredientes Ok, ó Deixei 40 segundinhos No microondas Dei uma mexida Mais 40 segundinhos E olha que beleza Nosso chocolate amargo Aqui derretidinho E só vai isso E a nossa biomassa Na receita Já era Então Mesma proporção 300 gramas De chocolate Meio amargo 300 gramas De biomassa Eu dei uma esquentadinha No microondas Na biomassa Porque ela já tava Ficando dura Então dei mais uma esquentada Gente, é só misturar Esses dois ingredientes Já era Ó, dá uma boa misturada Tá? Se a sua biomassa Tiver meio dura Você pode pôr no liquidificador Então você pode continuar No processador Eu só fiz aqui Pra vocês verem Que dá pra fazer Com colher também Ó Já era, cara É só isso Que vai na trufa Vamos mexer isso aqui bem Até formar uma massinha Bem homogênea Agora, ó Tá vendo que ela tá mole Pra enrolar, né? Então não dá pra enrolar ainda O que a gente vai fazer? Deixa na geladeira Até ela esfriar Tá? Ela vai dar aquela endurecida Vai pegar a consistência E aí a gente vai enrolar a trufa Decorar como a gente quiser E você vai ver Que delícia que fica Tcharam! Tá aqui, ó Prontinha a nossa trufa de biomassa Já deixei ela Uma hora e meia na geladeira Gente, ó Olha como ela tá dura, ó É consistência de trufa mesmo Aliás, gente Vocês não acharam Muito mais fácil De fazer a trufa Com a biomassa Do que ficar lá cozinhando Com creme de leite Até achar o ponto e tudo mais? Essa trufa aqui Não é muito mais fácil, ó Fica amassuda mesmo, ó É massa de trufa, cara E a trufa original Aquela rústica mesmo Ó, essa aqui É a com chocolate, tá? Eu vou mostrar pra vocês A consistência da biomassa pura, ó Essa aqui é a biomassa Que também ficou na geladeira, ó Sabe o que ela lembra? Na boa Ela lembra a massa de coxinha Não lembra a massa de coxinha, ó? A consistência, ó Show de bola Eu acho que até vou fazer Algumas coxinhas depois Com essa massa aqui Pra testar O que vocês acham? Se der certo Eu posto aí no canal Bom, então vamos enrolar A nossa trufa, né? Só falta isso Primeira coisa Você vai pegar aqui Um azeite de boa qualidade Tá? Um azeite extra virgem Que faz bem pra saúde Em vez de usar manteiga Pra untar a mão e tal Vamos usar um azeitinho Pra manter a qualidade de vida Da nossa receita, né? Fazer o seguinte, ó Dá uma molhadinha aqui na mão Com um azeite extra virgem De boa qualidade Esse azeite aqui é chileno, hein? Aí, ó A gente pega aqui A nossa massa da trufa Aí você faz no tamanho Que você quiser, né? Ó E enrola Tá muito grande Fazer pequenininha Ó Enrola que nem brigadeiro Você vê que não gruda na mão, ó Olha que show de bola Enrolou a trufa Eu não gosto de fazer ela Bem redondinha Porque eu gosto dela Mais rústica Aqui eu tenho, ó Chocolate em pó Chocolate em pó Que é aquele do padre Não é achocolatado Não é toddy É chocolate mesmo Que eu gosto de ficar Com a trufa bem amarga Tá? Então Se você tiver cacau puro Melhor ainda Esse aqui é aquele chocolate do padre Você pode Você pode Colocar ela aqui, ó No ovo maltine O que mais que pode colocar aqui? Castanha de caju Castanha do Pará Olha aqui, ó Já era Tá pronta aqui Me diz, ó Isso aqui não é uma trufa Daquelas bem rústicas Daquelas originais Tá aqui, ó Trufa prontinha pra você Vou enrolar mais Algumas aqui, ó Fez a bolinha Não precisa ser certinha Tem que ser rústica Coloca no chocolate Na castanha Que você quiser Mais uma trufa Prontinha Gente Faz um monte aí E é só se deliciar Hum, olha aqui, ó Trufinhas Prontinhas de biomassa Bonitas Deliciosas Já vou pegar uma aqui Pra morder Hum, olha por dentro Simplesmente Nossa Acho que eu me superei Na boa Me superei E aí, curtiu a receita, viu? Só como é fácil de fazer a nossa trufa de biomassa Bom, agora não tem mais desculpa pra sair da dieta, hein? Vai comer trufa de biomassa que é muito mais saudável Fica com gosto e uma textura maravilhosa Gente, biomassa é só saúde Feita de banana verde Como a banana tá verde As propriedades estão mais concentradas Então a banana verde é rica em potássio, magnésio, cálcio Ela tem um amido resistente Que quando você usa lá nas receitas Vai pesar no seu estômago Vai manter a saciedade Tem muita fibra Vai te ajudar a ir no banheiro Tem prebióticos, probióticos Tudo pra regular o seu intestino É só saúde Quem é celíaco Que não pode consumir glúten aí Que geralmente não come pão Não come bolo Pode fazer um pão num bolo com a biomassa E pode comer à vontade Show de bola Bom, curtiu a receita? Dá um joinha aí pra gente Já se inscreve no nosso canal do YouTube Que tá bombando Rumo aí aos 50 mil inscritos Quer pegar a lista de ingredientes certinhas Com as quantidades certinhas? Acesse o site receitasdemais.com O nosso site parceiros Com várias receitas legais Lá também pra você conferir Tem um link na descrição aí Pra você clicar E pode até imprimir a receita, hein? E antes de eu ir lá curtir A minha biomassa deliciosa Minhas trufas também Tem aquela dica que eu te prometi No começo do vídeo Lógico Aproveitando que o vídeo hoje É de qualidade de vida Vamos manter essa pegada Vamos fazer o seguinte Você vai no mercado Compre um monte de legumes Cenoura, batata, cebola Vários legumes aí Chega em casa Faz a sua receita Aí você descasca os legumes Pra fazer o seu refogado Sua sopa Enfim O que você faz com os legumes? Com as cascas? Joga no lixo, né? Joga casca de cenoura Casca de batata Tudo no lixo Gente, que pecado, cara Tem muita vitamina Muita propriedade boa Nas cascas dos legumes Mas se você é enjoado E não come legumes com casca Não tem problema Você pode descascar Só que você guarda as cascas Pra fazer um caldo Você ferve tudo junto Casca de cebola De cenoura De batata Vai ficar igual Aquele cubinho de legumes Que vende no mercado Então ao invés de você usar O cubinho do caldo do mercado Você faz o seu próprio legumes O seu próprio caldo de legumes Natural aí Com as ervinhas Com os temperos Que você quiser Com as cascas de todos os legumes Vai ficar super saudável, gente E não vai ter sódio Na cozinha Em muitos restaurantes Usam também O caldo do mercado Eu uso aqui na cozinha Sempre Vocês podem ver aí Mas se você fizer O seu próprio caldo Lógico que é muito saudável Então aproveita aí As cascas dos legumes Beleza? Vou ficando por aqui Vou lá curtir As minhas trufas de biomassas Deliciosas Semana que vem Tem muito mais Eu te espero aqui No Descobrir na Cozinha Valeu! Tchau!